Mais de um bilhão de toneladas de produtos foram transportados nos portos brasileiros em 2015. Um recorde na movimentação dos terminais. Com mais de um bilhão de toneladas de produtos, os portos brasileiros atingiram a maior movimentação da história em 2015. O volume é quase 4% maior do que no ano anterior. Agora, essas informações e outros dados detalhados sobre as operações nos terminais, como o volume, o tipo de cargas, capacidade e os custos de utilização, podem ser consultados por qualquer pessoa a partir de uma plataforma virtual aberta, o WebPortos. É possível consultar pela ferramenta, que vai ser atualizada mensalmente, dados nacionais com gráficos e tabelas específicas e as ações federais para o desenvolvimento do setor. É possível verificar que os terminais de uso privado foram responsáveis pela maior parte da movimentação de comércio exterior, mais de 60%. Também há informações sobre cada porto, como o volume movimentado e o tipo de cargas, as tarifas, infraestrutura e os projetos nos terminais. Estaremos leiluando no dia 31 de março seis áreas vinculadas à atividade de grãos, todas elas no Arco Norte, todas no Estado do Pará, o que é fundamental para o escoamento da produção do Centro-Oeste. Temos convicção de que o ano de 2016 continuará com a curva ascendente, continuaremos a crescer, a fazer com que o setor portuário seja cada vez mais importante na construção de um Brasil melhor. Então, vamos lá.